Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net Nessa semana nós vamos continuar com o Flutter mostrando como fazer o login usando uma web API Então até o momento nós definimos uma classe para realizar a autenticação do usuário e obter a informação do token JWT Também criamos uma classe para exibir os produtos Então nós temos até o momento uma aplicação funcional Eu vou acessar aqui o nosso projeto e eu tenho aqui o meu emulador Genimotion Se eu fizer o login usando um usuário válido eu vou conseguir acessar os produtos Então eu fiz o login e ele está me retornando os produtos Acontece que isso está sendo possível porque eu estou acessando o endpoint não protegido da minha web API Então nessa aula o que nós vamos fazer? Vamos tentar acessar agora o endpoint protegido Eu estou acessando aqui esse endereço onde eu defini um mapeamento v2 todos que permite acessar os produtos O endpoint protegido possui a seguinte URL HTTPS macorati.net.br catálogo API produtos v1 todos Perceba que quando eu tento acessar agora olha, ele me dá erro acessar os dados Vamos só fazer um pequeno ajuste aqui nessa exibição dessa mensagem eu vou aqui, vou apenas centralizar ela vou aqui em text e vou colocar um widget center aqui Então quando eu tentar acessar ele vai dar erro acessar dados Então agora, por que essa mensagem está sendo exibida? Porque eu estou enviando aqui uma requisição get para essa URL, mas ela é protegida Então eu tenho que passar o token JWT aqui junto com o get no cabeçalho da requisição na seção authorization E para fazer isso eu tenho que então aqui no login obter o token persistir o token e depois quando eu chamar aqui a minha classe produtos API o método get produto eu tenho que definir um cabeçalho e passar o token no cabeçalho obter o token que foi persistido e passar o token no cabeçalho aqui do get Então para fazer isso eu vou usar um recurso chamado Shared Preferences do Flutter Então o que é o Shared Preferences? Esse recurso ele é usado para armazenar dados no formato chave valor no Android e no iOS O que o Flutter faz? O Flutter ele utiliza esse recurso e no iOS ele vai usar o NS User Default e lá no Android ele vai usar o Shared Preferences e vai fornecer um armazenamento persistente para dados simples Então aqui eu posso usar esse recurso para armazenar pequenos treços de dados simples e ou valores primitivos E por que e como usar? Para mim poder usar esse recurso eu faço o seguinte O recurso ele é usado para armazenar pequenas quantidades de dados primitivos como eu já falei e eles são geralmente associados ao aplicativo portanto se você desinstalar o aplicativo os dados serão excluídos Então esse recurso ele permite que eu ao invés de usar um banco de dados para armazenar pequenas quantidades de informação como no nome do usuário variáveis primitivas eu posso usar o Shared Preferences E como que eu uso esse recurso? Eu tenho que para poder usar o recurso eu tenho que instalar um plugin Shared Preferences referenciando no arquivo PubSpec e A1 na seção Dependências como eu estou mostrando aqui e depois que eu fiz isso basta eu dar o importe no pacote Shared Preferences.dart aonde eu for usar o código do Shared Preferences Então eu vou acessar a documentação aqui no PubDev do Freire é esse plugin Shared Preferences ele está nessa versão Então olha para me instalar eu tenho as informações aqui basta eu copiar e colar isso aqui vem aqui no meu projeto vim aqui no meu arquivo PubSpec A1 e aqui na seção Dependências eu inclui aqui eu já inclui porque a minha aplicação ela está em execução se você tiver com a aplicação em execução depois que você incluir esse plugin você tem que parar e reinicializar a aplicação ok? Então a primeira etapa é referenciar o plugin no projeto no arquivo PubSpec A1 depois quando eu for precisar usar os recursos do Shared Preferences eu dou o import nesse pacote e como é que eu faço a persistência e a leitura dos dados usando o Shared Preferences então a primeira coisa que eu tenho que fazer é obter uma instância de Shared Preferences e isso é feito usando essa linha de código aqui eu não sou obrigado a definir esse Shared Preferences o tipo posso colocar um var aqui então aqui eu dou um await Shared Preferences Get Instance depois que eu tiver a instância eu posso usar essa instância para ler e salvar dados nos diversos formatos por exemplo eu sempre vou ter um método set para salvar e um get para obter o que foi salvo então por exemplo para mim salvar um inteiro eu vou dar a instância do Shared Preferences que eu criei no meu caso aqui eu estou chamando ela de prefix e dou um set int defino o identificador que eu vou usar para recuperar o valor e o valor então aqui eu estou salvando o valor 42 com esse nome para mim recuperar eu dou prefix get int o nome do identificador e aqui eu estou usando o operador de interrogação dupla o que ele vai fazer se não for nu ele vai retornar o valor se for nu ele vai retornar 0 então esse é para int para string é a mesma coisa set string o identificador o valor get string o identificador para mim obter o que foi salvo para dobo a mesma coisa set aqui é para boolean aqui está errado vamos corrigir isso aqui aqui é boolean e eu também posso salvar uma lista de string aqui é boolean eu tenho para dobo e para diversos outros tipos primitivos e também para lista para mim salvar set string list aí eu defino o identificador um array com os nomes e para mim recuperar dou get string list o nome do identificador eu vou recuperar o valor e aqui no caso se for nu vou retornar um string um array vazio então é muito simples né então no nosso caso o que eu vou fazer olha eu vou persistir o token lá na classe login API eu vou criar uma instância de share de preferências vou dar pref set string vou dar um nome aqui que vou chamar de token JWT e lá no meu map response onde eu obtenho as informações após realizar o login eu persisto o valor do token e lá para obter esse valor persistido lá na classe produto API eu crio uma instância novamente do share de preferências só que aí eu recupero o valor do token do get string o nome que eu usei aqui para persistir e eu vou obter o token e a seguir o que eu vou fazer basta eu definir um header com uma seção authorization definir aqui o token que eu obtive e a palavra reservada bitter para informar que a minha autenticação é do tipo jbt e montei o cabeçário aí eu tenho que definir a requisição get com o header que eu criei aqui em cima aí eu dou aqui o get na url defino o header e passo o header montado pronto é só isso que eu preciso fazer então vamos retornar o nosso projeto eu já incluí a referência vamos aqui na login API então aqui eu vou agora persistir as informações do token deixa eu só mostrar uma coisa antes de eu continuar eu vou mostrar aqui o retorno usando o postman quando eu acesso o endpoint que não está protegido V2 todos ele vai me retornar a lista de produtos então esse é o que nós fizemos até o momento agora olha se eu tentar acessar V1 produto olha que eu dou um send ele vai retornar aqui 401 não autorizado porque eu não estou informando o token JWT então ele está retornando 401 não autorizado então agora eu vou na classe login API vou definir a persistência do token JWT então aqui eu vou vir aqui primeira coisa que eu tenho que fazer é definir uma instância que eu vou chamar de preface para evitar que ele fique me dando esse erro eu vou mudar para V2 aqui e vou retornar para a login API aqui então eu vou definir uma variável preface que vai ser a instância do shared preferência então eu vou dar um await shared preferences get instants aqui naturalmente eu tenho que incluir um import para o shared preferências .dart aqui ó então eu já tenho uma instância do shared preferências criada aqui e aí o que eu tenho que fazer vou usar essa instância e quando o usuário for autenticado com sucesso o que eu vou fazer eu vou usar essa instância preface vou dar um set string e aqui na chave eu vou definir um nome para essa chave que eu vou chamar token JWT e o valor aqui ó vai ser o map response do token então lembra que eu na aula anterior eu retornava esse valor que é exatamente o token eu estou persistindo ele aqui no shared preferência então com isso é suficiente aqui eu estou fazendo da maneira mais simples mas a melhor forma de fazer isso inclusive mais aderente ao paradigma da orientação objeto seria ao invés de eu persistir essa string seria eu persistir o usuário é que o meu usuário aqui ele não tem muitas informações que eu vou utilizar mas numa aplicação de produção mais complexa provavelmente você teria que salvar o objeto usuário aí você teria que criar uma classe com uma instância do share de preferências nessa classe e gerencia essas informações usando essa classe mas aqui pela simplicidade eu estou salvando o meu token aqui no share de preferências muito bem a primeira etapa já está cumprida então agora eu vou aqui no produtos API agora eu vou recuperar a informação do token e vou definir aqui um cabeçário então vamos vamos por parte então aqui vamos criar a instância do share de preferência que eu vou chamar de preface também vou dar um await note que eu estou podendo usar await aqui porque eu tenho um async aqui no método lá no login a mesma coisa share de preferências então vou dar um get instance e agora eu vou recuperar o token então eu vou recuperar vou chamar aqui vou definir uma variada chamada token e aqui eu vou usar a instância vou dar um get string naquela chave que eu defini token JWT aqui eu vou fazer assim se for null vou retornar uma string vazia tá muito bem já recuperei o token então só para você ver eu vou dar um print no token aqui quando ele fazer o login só para a gente verificar que o token está correto tá e agora da mesma forma que eu fiz aqui na login API então aqui eu estou usando assim que é por isso que eu estou podendo dar o await aqui aqui o que eu defini eu defini aqui um header tá vendo então eu vou copiar esse header que eu vou também defini-lo aqui na produtos API então eu vou retornar aqui para produtos API e aqui vou definir o meu header só que agora o meu header além dessa informação eu vou definir agora uma sensão authorization e nessa seção authorization eu vou definir eu tenho que passar a palavra reservada a biter e o meu token pronto eu já defini o header estou passando o token no header agora aqui basta eu passar o meu header aqui na URL quando eu faço o get com isso eu já estou persistindo o token no login e aqui quando eu vou chamar os produtos eu estou acessando agora eu vou mudar aqui a API vou colocar v1 estou acessando API protegida e você vai ver que aqui olha eu vou fazer um ajuste aqui também para ele fazer o seguinte aqui vou dar um if response status code se for igual a 200 então o que eu vou fazer eu vou fazer vou fazer o parse e vou retornar os produtos caso contrário vou lançar uma exceção e com isso nós vemos a nossa lista de produtos aqui então eu vou retornar então vamos recapitular então aqui na minha classe login API eu criei uma instância de shared preferências e aqui quando o usuário se loga eu estou persistindo o valor do token usando o set string aqui na instância de shared preferências depois aqui em produtos API na classe produtos API no método get produto eu estou criando uma instância de shared preferências estou recuperando o valor do token token JWT e aqui eu estou montando um header onde eu estou definindo aqui que eu vou passar um JSON e na seção authorization do header eu estou definindo e passando o meu token eu tenho que passar com essa palavra reservada bitter e o valor do token que eu recuperei aqui e aí aqui eu defini aqui para ver ele fazer o parte somente quando o status code for igual a 200 ou seja quando o login for realizado com sucesso o retorno da API for realizado com sucesso quando eu não retornar 401 e aí eu retorno a lista de produtos se não retorna uma exceção então vamos ver aqui deixa eu vir na login API vou comentar algumas coisas que eu estava imprimindo aqui deixa eu ver se tem algum print aqui que eu estava usando não, beleza então aqui no produtos API eu vou imprimir o que? vou imprimir o código de status e estou imprimindo o token obtido o token que eu estou recuperando então eu vou dar o login olha aqui ele enviou o login fez o login retornou aqui o usuário ao token JWT depois ele acessou e retornou 200 aqui está exibindo aqui os meus produtos então dessa forma a nossa aplicação agora está acessando a web API que está usando a autenticação JWT para acessar uma web API protegida então até a próxima semana eu vou